A CIDADE NO BRASIL A PRODUÇÃO DEIXAR ESSA MALA LIGAR PRA CA É UMA... PREFIRO NÃO COMENTAR O QUE DERIA? É, NADA, NADA, VAMOS PARA A BRINCADEIRA, MOSTRA-SE NO INGLÊS Vão aparecer palavras em inglês e você vai ter que dizer em português Você sabe, não é, Georgia? Claro! Escuto todo dia, Jonas Brother Agora só falta saber o significado dessas letras bonitas Eu já vi esse filme Escolha o número de 1 a 6 Não tem 3, hein? E dessa vez não vai ter os números de 7 a 12 Só de 1 a 6 Que número de 1 você escolhe? 3 Vamos ver o que o 3 tem para nós Ops O que pode, Georgia? Expressão Expressão? Sim Quando eu tomo um MSN, por exemplo E demoro para responder uma mensagem Eu falo Puts, ele já está offline Vamos ver se você acertou ou errou É 1, é 2, é 3 e já Infelizmente você errou E não vai ganhar mais um netbook Mas você pode ganhar essa câmera digital Para o número 5 e 4 da Maraquila Que número você escolhe de 1 a 6? Menos o número 3 Número 1 Vamos ver O que é? 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 Red social Tem certeza, Georgia? Claro Eu acesso ele todo dia É 1, é 1, é 3 e 20 E infelizmente, você não leva mais a câmera digital, mas ainda tem mais uma chance. E pode levar esta pulseirinha que te dá acesso para entrar no camarim do gesto antiba. Escolha o número de dois, seis, três, um e três. Número quatro. Ai, que moçom. Eu vou tirar foto com o Justin Bieber. O que é a start? A start é uma banda de Emocore, a melhor banda do mundo. Está certa disso? Sim, ganhei. E eu fiz, galera. Eu ganhei a pulseirinha. Vem calibrar. É um, é dois, é três e já. Não fui dessa vez, Georgia. Como isso? Ah, isso aí está errado. Eu ganhei. Não, Georgia. Você tinha que responder o significado. Em português, você não respondeu nenhum. Inclusive, o twist que você deve ter confundido com a rede Twitter. Eu não ganhei a pulseirinha. Sabe, eu acho isso uma puta fada de sacanagem. Vamos ver os aqui. Não. Isso é um problema infantil. Sinto muito. Perdoe o constrangimento. Liga de novo, tá bom? Mas para o programa da Malaísa, por favor. Eu tô sem comer desde as duas da manhã. Ligando por aí. Tô passando mal. Sinto muito. Não, não vou perdoar. Vou chegar no Twitter hoje, muito. Sério. Ai, Jami, que minha mão não vai me chá. Eu tava no Twitter hoje. Bem, pessoal, está chegando em mim, que é muito atrapalhado. Isso, isso, isso. Você sabe o que é pra falar, né? Chamezinho, vira de lado. Como? O chamezinho, vira de lado, passou para outro programa, para tentar subir a audiência do mesmo. Bem, então, tchau. Tchau, Jú. Tchau, Mareca. Vá com Deus. Tchau, Jú. Isso aí, tchau, pessoal. Tchau, Jú. Amém!